A aplicação CB Pro foi uma aplicação solicitada por um cliente nosso em sentido calcular a profundidade mínima a que uma caixa de saneamento for existar para fazer o experimento das águas de um sistema de saneamento. Nesse sentido foi criada uma aplicação partindo de uma das caixas superior na referência, pegamos nesses valores e começamos a gerar os outros automaticamente apenas dando a indicação da localização do centro da caixa e da distância entre o centro da caixa à caixa anterior. Começamos para buscar a nossa aplicação, temos que primeiro clicar em Tools, Load Application, ela por acaso já aqui está, eu vou removê-la, vou fazer Add File, vou buscar o sítio onde eu tenho a aplicação em fecheiro .zell, faço Load, faço OK, se eu quiser posso adicionar isto ao Startup Suite, isto faz com que esta aplicação seja sempre carregada sempre que eu precisar desta aplicação tenho que carregar aqui em Load fazendo Tools, Load Application, faço OK e vou então ativar a ferramenta, chama-se CV underscore proof, começo por indicar a cota inicial da cota superior, portanto é no meu sistema que eu tenho a que eu tenho aqui gerado por várias caixas com a ligação entre elas e o sentido de inclinação, então vou buscar por exemplo esta aqui que está, vou-lhe dar a cota de 105.67 por exemplo, indicou-se a localização do centro da caixa, ele coloca-me logo a cota correspondente ao fundo desta caixa e agora pede-me para indicar a localização do centro da caixa seguinte, portanto neste caso será descendente, e a porcentagem de inclinação de entre as duas, entre as duas, eu vou-lhe dar a cota de 2%, depois ele pede-me para indicar, agora para continuarmos com o sistema, o texto da caixa de partida, portanto neste momento quero colocar a cota desta caixa que é que está, a partir desta que já não tenho, seleciono este, e agora ele pede-me para indicar a localização da caixa de centro de partida, portanto coloco o centro desta caixa, e agora pergunta-me se a caixa, a próxima caixa se situa, em sentido ascendente ou descendente, portanto neste caso vou pôr ascendente, portanto vai seguir, indicar a localização da caixa seguinte, e a porcentagem de inclinação entre as, vou pôr novamente o 2%, então o valor 2, e ele coloca-me então ali, a indicação da profundidade em que se situa a caixa seguinte, vamos continuar a descer, selecionar o texto da caixa de partida, selecionar a localização da caixa de partida, se está em sentido ascendente ou descendente, neste caso é descendente, coloco a localização da caixa seguinte, e a porcentagem de inclinação, novamente 2%, aqui está, coloco a localização de cerca de 21 centímetros, portanto uma caixa é outra, vamos indicar o texto da caixa de partida novamente, e agora o sistema é sempre o mesmo, então vamos indicar a localização do centro da caixa inicial, indicar se é ascendente ou descendente, neste caso é ascendente, a localização da caixa seguinte, a inclinação, aí está, texto, centro da caixa, se está em sentido ascendente ou descendente, porcentagem de inclinação, vou variar agora, vou pôr 3%, e assim sucessivamente consigo muito rapidamente indicar estas caixas todas, para perceber qual é a profundidade mínima, para respeitar a que devem se situar as caixas, para respeitar, portanto a pendente mínima entre tubagens de tubos, ligam estas várias caixas, só para terminar, e aí está, no final não tenho mais caixas para indicar, basta me indicar, enter, e automaticamente sai do comando, para conseguir fazer a cortagem de todos os fundos de caixa deste sistema de descendente mínima.